A paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Winter e nessa sequência de vídeos nós vamos falar sobre vida devocional. Vida devocional Porta e ore ao seu pai que não pode ser visto e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Mas ele ainda diz, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Jesus falou duas coisas importantes. Primeiro, se nós queremos nutrir um relacionamento com Deus, um relacionamento devocional, nós vamos ter que ter essa intimidade com o Criador. Jesus disse que essa intimidade começa no nosso quarto. A gente se levanta, então a gente já está pronto para começar o nosso dia. Mas nós não podemos começar o nosso dia sem nutrir o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento que começa no quarto e que finda no quarto quando você vai dormir. Jesus falou sobre oração e ele disse, olha, quando você ora, você não precisa fazer como os religiosos. Porque o nosso propósito, o propósito desses vídeos não é tornar você uma pessoa que vai agir de forma religiosa com oração, com jejum e com os outros temas que nós vamos colocar. Mas uma pessoa que entendeu a necessidade de buscar a Deus. A necessidade de nutrir um relacionamento com o Criador. Jesus está falando que essa oração vai levar você para uma vida de intimidade. Deus está querendo levar você para uma vida de comunhão plena. Não aquela oração que fazemos pelas lutas, pelos problemas, pelas adversidades. Mas aquela oração que nutre a nossa relação com Deus. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Uma oração, uma devoção que começa quando a gente acorda e termina quando a gente vai dormir. Uma oração devocional durante todo o dia. Amém? Deus te abençoe.